É a última vez que veio aqui no UFC Rio, que o Anderson lutou, chegou no Minotauri todo mundo e eu senti aquele calor, aquela vibração da torcida, todo mundo gritando, então eu senti aquele gostinho na boca e nada mais justo agora chegar e lutar no UFC Rio, né, eu acho que foi por isso, todo meu treinamento que eu treinava, eu pensava naquele ginásio lotado, a torcida vibrando, cantando com você, lutando junto, né, então é nisso que eu procurei treinar, então é nisso que eu dou essa importância de chegar lá muito bem, e dar um show pra galera, que a galera eu acho que espera isso, vai estar vibrando, lutando junto comigo. Pois é, a criatividade é um pouco de tudo, né, hoje em dia você tem que ter uma estratégia boa e uma criatividade boa também, né, eu acho que se você for criativo, você consegue, na hora, principalmente do meu trabalho na luta ali, sair muito bem, né, de certos pontos que vai acontecer, vai acarretar na luta, então, é isso, eu acho que hoje em dia, a maioria dos lutadores, se você ver os campeões, sempre tem uma boa criatividade, é um jogo muito diferente, que procura fazer certas coisas, tanto, é pé pra cima, joga chute, derruba, mostra o chão, então é isso, a criatividade, eu acho que faz parte, eu acho que todo aquele que procura ser criativo, sempre vai se dar bem. Estou apostando com o Junior aqui, que eu vou derrubar ele, derrubar e segurar ele 5 segundos, não derruba. Nós estamos apostando aqui, que eles não estão apostando, é um porcão? Não, um açaí. Não, isso aí não vale nada, vale, vale, é um açaí, cara, é um açaí que não tem nada, não, não, um porcão, um porcão, um porcão, um porcão depois da rua, um porcão depois da rua, você vai ganhar 70 mil de coisa, pode pagar um porcão, melhor o náquato da noite, pode pagar um porcão, um porcão que eu estou passando com ele, não, um porcão, 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 toda vez a porta da rua, um porcão pra mim e o malo, pra todo mundo do trecho, um porcão para o náquato da noite. Ah, não, seu, tá fechado, tá fechado. Ó, nós vamos ganhar um porcão dele, seria o melhor náquato da noite. Não, seu porcão vai ser, aí a gente vai. É, porra, é essa que se fala. O meu treino foi excelente, sempre contando com um excelente treino, a gente é a melhor aqui do Nome Peso Leve, a gente tem muitas pessoas que a gente pode nos ajudar em várias áreas, tanto do refleto, em pé, na parte de jiu-jitsu e tudo, então a gente é uma academia muito completa, né, e graças a Deus também só estamos com a ajuda do Gray, o Gray veio aí e somou bastante com a nossa equipe, a gente pôde aprender muito com ele, então meu treinamento foi ótimo, eu tô me sentindo muito bem, o treino foi duro pra caraca, mas graças a Deus a gente tá na ponta dos cachos que podia ir lá, chegar e arrebentar. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.